Oi bonitas, tudo bom com vocês? Hoje a dica é de produto BBB, aqueles produtinhos baratinhos que a gente usa e ama, né? BBB, bom, barato e no caso de banana. Então, é a linha shampoo e condicionador, bomba de vitaminas de banana da Scala, tá? Eu tava assim meio que, ai será, né? Shampoo e condicionador, não sei o que. Bom, arrisquei e testei e não me arrependi. Essa aqui é uma linha de shampoo e condicionador, inclusive tem o creme de pentear também e a máscara. No caso da máscara, eu já havia achado ela no mercado, tá? Mas eu não comprei a máscara porque ela é muito amarela, mais amarela do que o shampoo e o condicionador. E o cheiro eu achei muito enjoativo, é um pouquinho mais forte do que o shampoo e o condicionador, tá? Então, eu acabei nem comprando. Agora que eu, assim, adoro os produtos da Scala, a Scala tá inovando muito, com os novos produtos, novas linhas, inclusive a coco, o óleo de coco, eu amo. Divino Potão também, amido de milho também eu gosto, muito bom. Mas eu não sei porque que eu tava com o pé atrás com essa linha aqui. Não sei se é por causa da cor, né? Mas enfim, quebrei a cara. Gente, pensem num shampoozinho hidratante. Muito hidratante, muito, muito, muito. Esse aqui é o tipo de shampoo que você passa e na hora você sente o cabelo macio e limpa bem. Ele é muito suave a limpeza dele. Ele tem sulfato, mas ele é daquele tipo shampoo cremosinho e perolado. Todo shampoo perolado, geralmente, tem a tendência de ser mais hidratante, tá? E o cheirinho dele nem é ruim, é gostoso. Lembra a banana? É gostosinho. Não é um cheiro, assim, que eu diria, ah, é aquele cheiro bom. Mas não é um cheiro ruim. É um cheiro gostosinho e não me incomodou, ele não fica no cabelo. E o condicionador, olha, vocês podem ver, gente, tem o quê? Uns 10 dias que eu recebi, olha onde já tá meu condicionador. Pra vocês verem como eu tô usando. Tô usando assim até 3 vezes por semana, porque eu tô apaixonada por essa linha. O condicionador, ele é liberado pra low e no pool, tá? Não tem petrolato nenhum, não tem silicone, não tem parafina, não tem óleo mineral. Muito bom. E, inclusive, ele também serve pra coaxe, tá? Ele não tem agentes limpantes, mas ele é extremamente moliente. E ele até consegue fazer uma limpeza suave no cabelo. Assim, eu diria que é indicado pra cabelos extremamente ressecados. Que você, de vez em quando, tem que intercalar o shampoo com o coaxe. O coaxe é lavar o cabelo com o condicionador. Eu já expliquei várias vezes isso, eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês. Mais uma vez, pra quem não sabe o que é a técnica. E ele, por ser muito emoliente, ele até consegue fazer uma limpeza suave, tá? No cabelo, ele deixa o cabelo extremamente macio. Eu diria que num cabelo muito oleoso, não vai funcionar esse daqui, tá? Porque ele realmente não foi feito pra ser coaxe. Porque ele não tem agente de limpeza. Mas dá. Eu já usei só ele, assim, no dia. Como eu lavo o cabelo quase todo dia, tem dias que eu gosto de usar só um condicionador. Por quê? Senão acaba ressecando demais as pontinhas do cabelo, né? Shampoo esturrica cabelo, gente. O shampoo tira todos os tratamentos do cabelo. Então, tem dias que eu gosto de não usar shampoo. O que que essa linha promete, tá? Ó, bomba de vitaminas de banana. Ela auxilia no crescimento, nutrição e brilho. Os principais componentes são banana, extrato de banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol, tá? A banana, o extrato de banana, a banana ela é altamente nutritiva pro cabelo. Ela tem óleos naturais que ajudam a recuperar a elasticidade do fio, diminuir o frizz, evita pontas duplas e dá muito brilho no cabelo. Inclusive, tem uma hidrataçãozinha caseira de banana que eu faço com mel e é sensacional. O depantenol. O depantenol é aquele, né? Do Bepantol, que a gente todo mundo conhece. Ó o Hebe. O panthenol, ele é altamente hidratante também, umectante. Ele consegue levar a umidade também pra dentro do fio. Já a aloe vera, que nada mais é do que a babosa, ela também é altamente nutritiva pro cabelo e hidratante, tá? Ajuda a recuperar e tratar o fio. E o óleo de rícino, que provavelmente é ele que faz aqui o lance do crescimento capilar, né? Porque o óleo de rícino, ele ajuda muito no crescimento capilar. Além de dar uma encorpadinha no fio, nutrir o fio, é muito bom pro cabelo. Então, assim, é um quarteto aqui maravilhoso pro cabelinho, realmente, gente. Eu tô chocada com o resultado desses dois produtinhos. Meu, um shampoozinho, um condicionadorzinho assim, simplesinho, tá? E o cabelo está desse jeito. Olha o brilho desse cabelo. Olha a maciez. Ele dá uma certa encorpada no fio, tá? O fio não fica aquele fiozinho desmilinguido, porque eu não tenho volume nenhum no cabelo, né? Ele consegue dar essa encorpada, o cabelo fica hidratado. Gente, o cabelo fica tão macio, tão macio que eu fico o dia todo assim, ó, passando a mão no cabelo. Sabe aquele cabelo gostoso de você pegar, que você sente uma maciez absurda? Essa duplinha aqui dá no cabelo. O shampoo... O shampoo, ele é cremoso, tá? Como eu falei já no início, e perolado. Isso é típico de shampoos hidratantes, tá? Ele é amarelinho. Não é um amarelo muito forte, mas é amarelinho. Na hora que passa no cabelo, você sente o cabelo já macio, você não sente o cabelo dar aquela esturricada, nem ressecar. Você passa a mão assim, sabe? Até com ele molhado você consegue pentear o cabelo. Já o condicionador, ele é um pouquinho mais amarelinho. Ele tem aquela consistência cremosa, mais molinha, típica de condicionador. Típica de condicionador. E na hora que você passa... Gente, é impressionante. Na hora que você passa no cabelo, você sente o cabelo dar aquela desmaiada. O cabelo ficar macio, o cabelo ficar sedoso. Na hora você já consegue pôr um pentinho e fazer assim, ó. Pentear o cabelo, sabe? O cabelo macio, 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 macio. É incrível. Eu tô chocada com essa linha. Gente, como é que pode? De dois produtinhos tão basiquinhos, baratinhos. Deixar um cabelo assim. Ó, esse cabelo foi lavado. Lavei cedo, tá? Já tem algumas horas. Ele secou sozinho e eu deixei ele preso num coque. Juro, eu não fiz escova, eu não fiz nada nesse cabelo. Nada, nada. E olha como ele tá. Hidratado, nutrido, macio, sedoso, brilhoso. Gente, apaixonei. Não largo mais. Vai ser praticamente assim, meu shampoo e meu condicionador de usos mais frequentes. Porque ele não resseca em nada o cabelo. Perfeito pra intercalar. Assim, se você tem cabelo oleoso e você precisa de um shampoo mais forte pra tirar a oleosidade, intercale com esse aqui. Porque, geralmente, esses shampoos muito fortes, eles ressecam o cabelo. E essa linha aqui não vai deixar seu cabelo ressecado. Inclusive, pra quem tem cabelo cacheado, pode usar também. Cacheados tem as maneiras de usar corretas. Eu vou deixar ali no blog, tudo direitinho explicando, tá? Passar no meio, para as pontas, pode ser usado até como pré-pull. Pré-shampoo também, o condicionador, tanto o condicionador como a máscara, tá? Que você usa antes do shampoo pra evitar o ressecamento. E não tenho o que falar um ponto negativo. Ah, não é que seja negativo, tá bom? É, a loira vai me entender agora. Toda loira, quando a gente vê produto colorido, amarelo, o que a gente pensa na hora? Vai ficar meu cabelo amarelo. Meu cabelo vai ficar loiro gema, vai ficar loiro fandango. E realmente, o shampoo nem tanto, porque o shampoo você passa e logo sai. Mas o condicionador, geralmente, eu deixo uns três minutinhos, porque, né? Pra aproveitar bem o tratamento dele. E usando frequentemente, dá sim uma amarelada, mas muito leve. Mas pode dar. Então, eu tenho um truquezinho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na hora que você for usar o condicionador, ou uma máscara que seja muito amarela, e você tem o cabelo muito clarinho, tipo o meu, bem platinadinho, você sabe que qualquer coisinha que a gente encostar aqui, pega a cor, pigmenta o cabelo e mexe no tom do loiro. Então, o que que eu faço? Eu pego a quantidade de condicionador que eu vou usar na hora, e uma gotinha, uma pontinha de unha, assim, de um matizador qualquer. E mistura. O que que isso vai fazer? Ele vai deixar o seu condicionador em outra cor, ele vai quebrar o amarelo do condicionador, ele vai matizar o condicionador. Em vez de você matizar o cabelo, você vai matizar o condicionador, ou a máscara, né? O shampoo não tem necessidade. E com isso, você pode usar o condicionador sem medo, porque ele não vai amarelar teu cabelo. A quantidade de matizador é muito pouca, então ele também não vai matizar. A menos que você queira já aproveitar pra matizar, você coloca um pouquinho mais. Mas se você for usar no dia a dia só como condicionador, gente, é um pinguinho mesmo, tipo assim, de uma colher de sopa de condicionador, você vai usar uma pontinha de unha, uma gota de matizador. Mistura, acabou, produto amarelão, evita manchar teu cabelo, tua loira vai continuar da mesma corzinha. Então, gente, fica a super dica aqui pra vocês. Produto mega, hiper, super aprovado. Tô apaixonada. Vou ver se eu compro a máscara pra testar também, porque se o shampoo e o condicionador fez esse efeito, imagina a máscara, né? Tava com o pé atrás por causa do cheirinho, realmente eu achei meio enjoadinho, mas esses aqui o cheiro é até gostosinho, não é tão forte. É um cheirinho meio adocicadinho de banana. É um cheiro de banana artificial, tá? Gente, muito, muito, muito bom. Super indicado, tá? Quem já usou, conta aí o que achou. Se tá gostando dessa linha, se outras linhas de shampoo também da Scala, você tá usando, me dá dica aí pra eu comprar, pra testar, pra ver, pra contar pra vocês também o resultado, tá? Mas esse aqui só tem a dizer que, ó, cabelo mega nutrido, mega hidratado, mega macio e dá vontade de ficar o dia todo pegando no cabelo de tom gostoso. Então, por hoje é só. Fica a minha dica e beijos e tchau, tchau e fui!